Com meu jeito de menina eu te deixo louco Te faço, você pira em poucos instantes E se eu disser que eu quero ficar hoje contigo Tu obedece e fica bem caladinho Vem, hoje eu te mostro qual é o meu poder Vem, quero que tu pire junto, juntinho Vem, hoje a noite vai ser tão longa Vem novinho, hoje eu te prometo Beijo a sua boca Vem, hoje eu te mostro qual é o meu poder Vem, quero que tu pire junto, juntinho Vem, hoje a noite vai ser tão longa Vem novinho, hoje eu te prometo Beijo a sua boca É a Bragança e o Jebitz, tá? Com meu jeito de menina eu te deixo louco Te faço, você pira em poucos instantes E se eu disser que eu quero ficar hoje contigo Tu obedece e fica bem caladinho Vem, hoje eu te mostro qual é o meu poder Vem, quero que tu pire junto, juntinho Vem, hoje a noite vai ser tão longa Vem novinho, hoje eu te prometo Beijo a sua boca Vem, hoje eu te mostro qual é o meu poder Vem, quero que tu pire junto, juntinho Vem, hoje a noite vai ser tão longa Vem novinho, hoje eu te prometo Beijo a sua boca Aí, os modinha que pensa em copiar os vilão Só existe um Jebitz Dois não Respeita, porra Tchau, tchau, tchau